Mas, pastor Silas Malafaia, até agora eu não entendo de que lado o senhor está. Pastor Silas Malafaia está em uma sequência de vídeos para tentar desmascarar Pablo Marçal. Continuo olhando por ele, porque ele está fora da igreja há muito tempo para o senhor libertar das heresias que ele andou pregando. Mas, por incrível que pareça, parece que Silas Malafaia dessa vez está sozinho, pois muitos dos pastores que o apoiavam hoje não apoiam mais essa atitude. Mas, pastor Silas Malafaia, até agora eu não entendo de que lado o senhor está. Um dos vídeos do pastor Silas Malafaia era em dizer que Pablo Marçal finge ser um evangélico. Agora um monte de gente vai te criticar em nome de Jesus. Manda esse povo se... Mas o pastor Rafael Bittencourt acabou gravando um vídeo que de tabela quebra toda essa tese de Silas Malafaia e você vai ver agora. Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no meio gospel e também na grande mídia, se inscreva agora em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar e, sem muita demora, vamos ao vídeo. Um dos questionamentos do pastor Silas Malafaia em cima de Pablo Marçal está em dizer que Pablo Marçal finge ser evangélico para ganhar o voto dos crentes. Confira! Olá, povo abençoado do Brasil. Esse é o vídeo número 2 de uma série de 3 sobre Desmascarando o Pablo Marçal e esse vídeo é dirigido a meus irmãos de fé, meus irmãos evangélicos. Bem, ele andou fazendo uma oração aí, que ainda não é de vítima, né? E orando, e muita gente orou, e até oraram por mim, obrigado. Mas eu queria pedir a esse pessoal que orou, continue orando por ele, porque ele está fora da igreja há muito tempo e para o Senhor libertar das heresias que ele andou pregando. Vamos lá, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu sou pastor há mais de 44 anos, eu tenho mais tempo de pastor do que Pablo Marçal de vida. Eu não cheguei agora, eu nunca ia de paraquedas no mundo evangélico. Eu tenho uma história, gente. Não existe homem sem história, nem história sem homem. Eu tenho uma história de combates, de defesa de fé, de alertar o povo de Deus, de questionamento dessas ideologias do inferno. Se você não sabe, até hoje eu respondo processos movidos pelo PT, pessoal de boulos e ativismo gay, para você ter uma ideia. Mas meus embates com o Pablo Marçal começaram primeiro domingo de fevereiro de 2022, quando eu preguei numa santa ceia na igreja. Você quer ver a mensagem? Alerta é importantíssimo ao povo de Deus. Vai lá no meu canal do YouTube, Silas Malafaia Oficial, ou no canal da igreja, do canal da Devec, que você vai ouvir toda essa mensagem. Ele começou a menosprezar pastor, né? Não tem pastor aí para competir comigo em debate, sei mais do que todos eles. Menosprezado, você não precisa de pastor, você não precisa da igreja, você pode tomar sê em casa, qualquer crente pode batizar outras pessoas. Ele começou com esse ensino e, ao mesmo tempo, muito sagaz, forma um tal de quartel-general do reino, núcleos. Formado por ele, o cara já entra como general. Não passa nem para ser soldado, é tudo a megalomaníaco. Hã? Claro, ele tem o poder de manipulação, oferece tudo isso, e aí não precisa, não é? Lógico, não precisa ir da igreja, não precisa ir de oferta, não precisa ir de oferta, não precisa ir de nada disso, mas compra os livros deles e os cursos dele. Ele falou um monte de bobagem, sabe? Menospreza, pastor, tudo isso. Eu acho que ele está precisando ler mais a Bíblia. Ele gosta também de se comparar a Paulo, que Paulo não submetia a ninguém. Bem, Atos, capítulo 13, do versículo 1 ao 4, Paulo era submisso à igreja de Antioquia, e foi a igreja de Antioquia que libera Paulo para ele começar o ministério dele nas viagens missionárias. Em Atos, capítulo 16, versículo 4 e 5, o apóstolo Paulo, onde ele passa, onde ele funda a igreja, ele deixa os decretos, hã? Os decretos da igreja, dos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Paulo estava submisso à autoridade apostólica. Eu acho que Pablo Marçal nunca leu Hebreus 13, 17, que fala para as ovelhas se submeterem aos pastores. Não é submissão cega, não. É o parâmetro da palavra. O pastor não é dono de ovelha, não. Ele é mordomo. Toma conta para Jesus. Então, fala um monte de bobagem. Eu vou destacar uma que ele escreveu num livro com outro pastor. Preste atenção no que esse cara fala. A Bíblia é inerrante? Existe um costume, no meio dos evangélicos, de afirmar que a Bíblia é inerrante. Esquecemos, porém, que a Bíblia é uma construção humana. Errada. É inerrante as palavras de Deus. Primeira anesia. Aí fala um monte de bobagem. Ela era, no final, a besteira maior. A aberração teológica. Afirmar que a Bíblia é inerrante é o mesmo que afirmar que toda a Bíblia é a palavra de Deus. Pelo amor do Senhor. No entanto, a Bíblia não é a palavra de Deus. Misericórdia. Isso é uma heresia estúpida. Ela contém a palavra de Deus, o que é diferente. Não, Pablo Marçal. A Bíblia é a palavra de Deus. Segundo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Segundo a Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz que toda a profecia é dada por revelação do Espírito Santo. A palavra de Deus é fenomenal. Ela foi escrita no espaço de 1.600 anos por 40 escritores que não se conheceram, na maioria, de diferentes contextos social e cultural, e a Bíblia se completa. A Bíblia é tão interessante, é tão espetacular a palavra de Deus, que o que foi escrito, como foi escrito e seus efeitos, nós podemos ver até hoje. Isso é uma prova que ela é a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes. Hebreus 4, 12. Sabe qual é o problema do povo de Deus hoje? É que o povo de Deus está lendo pouca Bíblia e não tem discernimento espiritual e é enganado por esses caras que vêm com uma teologia toda deturpada. Hebreus, capítulo 5, versículo 14, diz que o alimento sólido é para os maduros, os quais, em razão do costume, têm os seus sentidos exercitados tanto para discernir o que é bom, o que é bem e o que é mal. Você não é exercitado na palavra, não sabe discernir. E aí fica engolindo e sendo manipulado por esses hereges. Essa, minha gente, que é a verdade. Esse cara é cheio de heresia, de manipulação, torce a palavra de Deus. Eu podia falar outras coisas aqui. Agora, minha gente, na segunda-feira, se não houver fato novo, eu vou colocar o último vídeo sobre desmascarando o Pablo Marçal. Eu vou falar dessa foto aí, que ele não explicou. Isso é maio de 2022, quando ele foi lá no meu escritório, quatro horas de conversa e fatos que sucederam naquele tempo que vocês nem sabem e que eu vou revelar aqui. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o Brasil e nos livre desses heréticos. Mas o pastor Rafael Bittencourt acabou gravando um vídeo que, entre linhas, dá a entender que o ex-presidente Jair Bolsonaro também usou essa mesma tática, mas, por incrível que pareça, não foi desacreditado por Silas Malafaia, em um vídeo muito esclarecedor. Você vai ver o pastor Rafael Bittencourt falando tudo isso agora. Confira. Se tem algum cristão evangélico aqui, Petencostal e Neo Petencostal, compartilhe esses dados, esses números, esse vídeo. Por que estão atacando tanto o Pablo Marçal em São Paulo? Um critério é o balizar para atacar o Pablo Marçal. Um critério. Ele não é cristão evangélico de verdade. Ele não é um cristão evangélico genuíno. Será que este é o critério de verdade, gente? Será que nosso argumento será tão falho e tão pequeno assim, tão baixo assim? Não precisa ser para mim, que sou historiador, sou pesquisador, escritor. Não precisa ser para mim, não. Para qualquer pessoa. Será que vão usar um critério tão baixo assim? Nivelando o entendimento das pessoas que seguem estes líderes tão por baixo? Vai nivelar o entendimento das pessoas assim? O nível intelecto da audiência tão por baixo assim? As pessoas não têm a memória tão curta assim, não, gente. Por quê? Se o critério, presta atenção nisso, se o critério cristão evangélico genuíno praticante for o sine qua non mais importante, vital para se eleger um político, na eleição passada para presidente, os mesmos pastores que deram púlpito para Bolsonaro, que fizeram jejum por Bolsonaro, que fizeram live por Bolsonaro, que fizeram caminhada profética por Bolsonaro, jamais deveriam fazer. Por quê? Bolsonaro xinga palavrão, Bolsonaro é católico apostólico romano e Bolsonaro era bem áspero em muitas vezes. Eu entendo tudo isso. Entendo tudo por filosofia política, por estudar o tema. Eu entendo perfeitamente porque ele falava daquele jeito, atuava daquele jeito. Agora, ele era um cristão evangélico genuíno? Pá! Vamos parar de antagonismo. Não é verdade. Por favor, nossa audiência não é tão rasa assim, em termos de entendimento. O povo vai lembrar. Por que, então, apoiavam Bolsonaro? Porque ele representa uma causa. A causa contra a ideologia de gênero, a causa contra a perseguição cristã, a causa contra a ideologização de jovens nas escolas, a causa contra o politicamente correto, a causa contra a censura, a causa contra a destruição da família, ele representa essas vozes que tentam gritar diante da pressão global da Agenda 30, etc. Contra a família, contra os nossos valores, contra a nossa fé. Correto? E por que agora estes mesmos critérios não estão sendo utilizados para apoiar o Pablo Massal? Pablo Massal não é um modelo de cristão perfeito evangélico? É óbvio que não. Eu não estou elegendo um sacerdote. Eu não estou indo fazer parte da igreja dele e não é um modelo de cristão perfeito para mim. Mas por que eu deixaria de apoiar alguém que diz abertamente em cadeia nacional e ao vivo qual é o seu modelo de político, José do Egito? Qual é o seu exemplo a ser seguido? Jesus de Nazaré. O que você vai fazer nas escolas? Eu vou acabar com a ideologia de gênero. Eu sou contra o abor, sabe? É retirar dos pequenos. Eu sou a favor da família tradicional. Eu sou contra todos os princípios que afrontam a fé cristã. Eu sou a favor da liberdade do indivíduo. Eu sou contra a censura nas redes sociais. Meu Deus, se essa pessoa não for o exemplo pelo menos de proposta política e de compatibilidade de princípios que a igreja cristã e evangélica pentecostal, né? Não é o pentecostal. Históricas, tradicionais. Defendem? Eu não sei mais o que é. Não estamos falando se essa pessoa é falhava, errava, pecar. Se essa pessoa xinga palavrão ou não, problema dele. Se ele quer se comunicar desse jeito e que pra ele isso transmita que a língua dele não será controlada por alguma dominância cultural e ideológica utilizando o normativo gramatical ou linguístico. Isso é problema dele. Eu não xingo palavrão. Vocês nunca vão me ver xingando palavrão e nunca vão me ver aqui gritando e ofendendo ninguém. Mas o critério tem que ser o mesmo. Então os pastores que hoje estão atacando o Massal não estão olhando para os dados e para os números ou talvez estejam olhando e vocês não perceberam. Talvez isso daqui prove que eles vão perder o cabresto do povo. Ou seja, eu vou deixar de ter a proeminência no pensamento evangélico. Eu vou deixar de ser o líder que dita quem A é A, B ou C para a política do Brasil. Agora escute isso daqui cristãos evangélicos. Eu escrevi um livro como eu falei para vocês no começo. Quem matou Jesus? Os políticos. Vocês devem ler esse livro. Com muito carinho eu falo. O link está aqui embaixo para vocês. Preste atenção no que eu vou colocar para vocês na tela agora. E aí vocês compartilham para todo mundo e eu falei que seria rápido o objetivo. Olha isso aqui. Duas pesquisas. Primeiro, uma da IPEA e outra da USP. Uma USP que se inclina à esquerda totalmente. Mas o Instituto de Pesquisa ligado à USP apresentou alguns dados para a gente. Até 2000, preste atenção nisso, o IPEA disse e a USP corroborou com esse dado, confirmou, contribuiu com esse dado, pesquisa do IPEA. Até 2032, os evangélicos petencostais e neopetencostais, aqui, eu não estou dizendo que este número é também qualitativo, estou falando só de quantitativo, não está tendo qualidade na abertura de igrejas evangélicas, nós sabemos disso, porque as anomalias teológicas estão aí, explodindo, cheio de profeta do Pix na internet, cheio de herege aí na internet, explodindo. Então, não estamos falando de qualidade de abertura de igreja e de novos pastores, de novos líderes, estamos falando de quantidade. até 2032, nós seremos, eu estou me colocando enquanto petencostal, nós, petencostais e neopetencostais, segundo dados estatísticos, seremos a maioria da população brasileira. Talvez você, para você dimensionar, para você dimensionar, o que a Europa demorou 500 anos para se tornar cristã, cristã, de modo geral, cristã de modo geral, incluindo todos, o que a Europa demorou 500 anos, nós demoramos décadas. Olha a proporção disso, olha o poder disso de transformar a mentalidade, salvar pessoas, transformar, inclusive, questão de posicionamento político-ideológico, questão de ensino. Preste atenção nisso, irmãos, isso é muito importante, segundo o IPEA, e isso é corroborado pela USP, é confirmado, ratificado pela USP, pesquisa da USP. Os evangélicos representam 52 em termos de cristãos no Brasil, 52%. Em 2032, seremos a maioria da população brasileira. Olha o poder que isso é. Ser o líder destes, falar em nome destes, é status, é poder, é autoridade, são favores, você tem muitos apadrinhados, então preste atenção, por que estão atacando hoje o Marçal, amanhã pode ser o Rafael, amanhã pode ser qualquer outro, que se coloca como um líder independente que pensa, que pode não ser o modelo de pastor e cristão, eu estou criando situação hipotética, mas é um político que comunica com os meus princípios e meus valores, e se eu já utilizei este critério, comunicar com os meus princípios e os meus valores, um critério para escolhê-lo como um candidato ideal para representar a voz dos evangélicos, automaticamente tem um aqui, então eu preciso apoiar, eu não posso fazer isso no passado e hoje eu não faço, por quê? Por coligação, por esquema político, por ter algum favor, enfim, eu sei lá, por conflito ideológico, por conflito teológico, não posso, porque o outro cara nem era crente, eu dei um púlpito, fiz jejum, fiz oração por ele, então tem alguma coisa errada, agora, guarde isso aqui que eu vou te dizer, sabe quantas igrejas evangélicas se abrem no Brasil por dia, sabe quantas igrejas evangélicas? Cerca de 17 a 19 igrejas evangélicas neopentencostais se abrem por dia, um político olha para isso, ele vê só um número, eu vejo outras coisas, eu vejo a chance de mudar o país, a chance de salvar pessoas, a chance de curar famílias, de restaurar casamentos, eu enquanto sacerdote, enquanto ministro cristão, ok meus irmãos? Agora, um político olha para isso e vê número, ele vê o que? Cabo eleitoral, ele vê eleitorado, ele vê base, ele vê a chance de ser a voz deste número, então preste atenção, tem muita coisa em jogo, que nós deveríamos olhar para a eleição de São Paulo e perceber meus irmãos, que embora Marçal ele possa errar, ele possa pecar em algum momento, nós não estamos olhando para um candidato de uma eleição municipal, pegando ele como modelo de crente, como modelo de cristão, mas se os valores dele comunicam, tocam diretamente, se conectam diretamente ao que nós pregamos, a nossa fé, entendendo que daqui a oito anos nós seremos a maioria expressiva da população brasileira, nós precisamos de tais representantes, Marçal tem muita coisa para amadurecer em termos de globalismo, Marçal tem muita coisa para amadurecer, em termos de declarações que ele já fez se comunicando com seus alunos, seus mentoreados, contra a igreja que ele já deu declaração, está sendo utilizado por infantilidade, por afã, certo? Para poder tentar de certo modo lacrar com a sua base, ele errou nisso, errou, mas quem não erra? Quem ainda não vai amadurecer? Quem aí está pronto? Ninguém está pronto, todo mundo está brilhando um dia mais que o outro como a luz da aurora, então nós estamos escolhendo políticos e tem pastores querendo que você olhe para um político como um pastor, político é político, se ele tem abertamente declarações a favor dos nossos princípios, dos nossos valores e do que nós pregamos e do que nós comungamos, o mínimo que eu tenho que fazer é apoiar esse cara e para mim o fator decisivo é se todo o sistema está contra ele, se a mídia está contra ele, eu estou com ele, não importa quem seja, se a mídia está de um lado, eu estou do outro, se os globalistas mandam fazer uma coisa, eu faço o oposto, eu já aprendi, essas são as minhas máximas aqui no canal, eu vou parar por aqui, espero que esse vídeo tenha te ajudado, deixo o link importante inclusive do livro aqui para vocês, um abraço, que Deus abençoe. Se você chegou até o final desse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar, esse é o canal Mover Gospel e eu espero por você aqui no próximo vídeo. E aí E aí